22 de agosto, versículo do dia. Leitura no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 11. E a palavra diz, mas o maior dentre vós será vosso servo. Amém e graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia. Com essa conclusão, ele mostra que a maneira dos sofistas não contestou as palavras, mas, pelo contrário, considerou o fato de que nenhum homem, pelo esquecimento de sua posição, poderia reivindicar mais do que era apropriado. Ele, portanto, declara que a maior honra da igreja não é o governo, mas serviço. Quem se mantém dentro deste limite, qualquer que seja o título que leva, não tira nada de Deus ou de Cristo. Como, por outro lado, não serve de bom propósito tomar o nome de um servo como objetivo de encobrir esse poder que diminuiu a autoridade de Cristo como mestre. Pois, de que serve o Papa quando está preste a oprimir as almas miseráveis? Pelas leis tirânicas, começa por se nomear servo dos servos de Deus. Mas, insultar a Deus abertamente e praticar zombaria vergonhosa nos homens? Agora, enquanto Cristo não insiste em palavras, ele proíbe estritamente seus seguidores de aspirarem ou desejarem elevar-se mais do que desfrutar de relação fraternais em pé de igualdade com o Pai Celestial. E ordena que aqueles que ocupam lugares de honra se comportem como servos de outros. Ele acrescenta aquela declaração notável que já foi explicada. Aquele que se humilhar será exaltado. E eu trago um entendimento sobre o versículo do dia. Quem é o mais importante no reino do céu? Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram quem é o mais importante no reino do céu. Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse Afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino dos céus. A pessoa mais importante no reino do céu é aquele que se humilha e fica igual a esta criança. Mateus 18, versículos 1 a 4. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Mateus 20, versículos 25 a 28. Que a mensagem de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, compartilhe, não hesite. Deus está interessado no seu amor. Amém e graças a Deus.